Pensa bem, pelo preço que a Lander tá chegando em alguns lugares, você pode muito bem montar uma Zontes T310. Essa pode ser a principal virada de chave pras Zontes aqui no Brasil, principalmente agora que chegar a linha 350. Gente, presta atenção comigo aqui. Nós podemos ver uma virada de chave das Zontes absurda. Absurda. Por que que eu falo pra vocês? Porque agora dá pra vir o line-up de 350 cilindradas. É aquela moto, a GK350, eu já mostrei vídeo pra vocês dela. Eu vou deixar ela passando no fundo aqui, enquanto nós... Aquela lá, meu amigo, aquela lá não tem condição. Ó, é exatamente essa moto que vocês estão vendo aqui. Olha isso daqui, meu parceiro. Isso aqui pode ser uma virada de chave pras Zontes aqui no Brasil gigantesca se o João Toledo não trocar os pés pelas mãos, né? Mas olhando assim agora, a precificação que tá Saara, Lander, a gente pode ver que mesmo o João Toledo mantendo o preço exagerado que foi feito lá atrás, mesmo ele mantendo, dando um passinho sequer pra trás, agora... Todos esses preços, a Honda tá fazendo as Zontes ficarem viáveis de novo. Hoje queimou a luz da minha crossa. Não, é só trocar, filho. Troca, tira uma ali e põe outra. Fica tranquilo. Esqueça tudo. Mas os caras não trazem. Não, já tem boatos que a linha 350 já tá até aqui no Brasil, meu parceiro. Olha a traseira dessa moto, gente. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Olha isso. Você assiste Netflix. Ó, sim, olha que moto. Essa é uma das motos que tá cotada pra chegar no Brasil. Essa eu compro na hora. Chegar no Brasil, eu compro na hora essa daqui, ó. GK 350. Dane-se que é bateria de lítio. Bateria de não sei o quê. Eu quero que você lasque se é bateria de lítio. Pode ser o que for. Essa daqui é na hora. É na hora. Essa GK é na hora. Não tem como. E essa linha 350, com o preço que tá as motos da Honda aqui no Brasil, vai se tornar viável. Principalmente pra... Olha isso aqui, gente. Ah, pelo amor de Deus. Tem condição isso aqui, não? Tem condição isso aqui, não? Entendeu? Ó, roda raiada. Olha o porte da motinha. Para, gente. Ó, ponteirinha ali, debaixo ali do banco. Tá vendo? Rodinha raiada. Balanço de alumínio. O motozão com, se eu não me engano, tem 38 cavalos esse motor monocilíndrico também. Refrigeração líquida. Com esse design mais clássico. Você vê que não tem um nada sobrando na moto. A moto foi feita milimetricamente. A moto é fantástica, meu amigo. Fantástica. Essa daqui, quando a JTZ trouxer, é na hora. Olha isso aqui, gente. A moto de frente. Então, pode ser, pode ser, pode ser que venha essa moto agora da Zontes, por causa da JTZ. Mas é aquilo também. Se tratando de JTZ, a gente tem que pisar um pouco no chão. Né? Porque, você está ligado, né? O que aconteceu esse ano, 2023, foi prova disso. Pá! Mas, isso não muda o fato que com o preço das motos chegando aqui, eles estão, os preços das motos estão invadindo a área da Zontes. Pode ser que comece a vender Zontes de novo. A linha 310, eu acho que não vende mais aqui no Brasil. Posso estar errado. Hã? Posso estar errado. Mas, o meu sonho é apertar a mão do João Toledo. É mesmo? Eu conversei com ele o dia do evento lá. Conversei pouco, mas conversei. Olha, azul, bicho. Tá doido, ó. Tá lisão. Gente, pelo amor de Deus. O que que é isso aqui? Gente, o que que é isso aqui? Gente, o que que é isso, cara? Ó. Tá maluco? Então, a virada de jogo, que eu acho, né? Que pode ser que aconteça se não fizerem, né? Zerda. Tá aí, ó. O ATVC pode aproveitar isso e... Né? Mas, vamos ver. Vamos ver o que que nos aguarda. A Zontes é linda também. Linda, linda demais. Já viram a Arizona? Já. Já mostrei a Arizona. Essa GK é top, mas pra mim, top 1 das Zontes é a T2, 350 com roda-raial. Aquela lá é monstro. Mas essa GK aqui tem um lugarzinho especial no meu coração, ó. Isso aqui não tem condição. Então... E aí... E aí...